Bom, agora pra segunda série Acompanha nesse vídeo comigo Mais um Bisset É Bisset agora, não é Silvio Mais um Bisset pra evoluir o seu glúteo e a sua panturrilha Tô postando aqui no canal o meu treino separado Com explicação pra você Pega essa série, aprende e faz na sua academia Bora Leva a sério O pessoal que tá nesse canal Eles gostam de você Tião, tudo que você fala eles fazem Faça chuva, faça sol A gente tá aqui Muito obrigado Beleza, Silvia, qual que é a série? Stiff com panturrilha Então, rapidinho A gente tá fazendo série sem muita carga hoje Então a gente tá usando umas repetições O que a gente tá fazendo? A gente não tá usando a repetição Por quê? Pode falar alto A gente não tá usando muita repetição Então, são quatro séries, tá? Vamos fazer dez stiffs A gente vai pegar um pouco mais na panturrilha Por quê? Porque aqui a gente não vai botar uma carga tão alta nem muito baixa A gente vai botar média Pra fazer um exercício bem concentrado Então a gente vai fazer dez repetições só Tá, mas... Hoje a gente não tá usando nada até a falha, tá? Quatro séries e dez stiffs No smith, que é uma variação com panturrilha em pé Eu não falei isso Tá, mas é sem descanso Sem descanso Hoje, todas as séries são sem intervalo Você vai começar o treino e só vai parar na última série Tipo lá, a gente fez tudo Parou, deu um minuto de descanso no final Aqui vai ser a mesma coisa Quatro séries diretos, sem intervalo Sai, vai Sai, vai Sai, vai Tá, então começou, não para Não, não para Dez aqui e dez lá Não, e vinte lá Se você gosta de fazer aquela série de dez sem graça Então experimenta fazer essa série de dez Nossa, sem graça Não, ué, três e dez com descanso é o quê? Nada Ah, é? Depende do continuamento da pessoa Mas eu sou atleta Três e dez pra mim é nada Agora experimenta fazer sem direça Se você botar uma série Ah, vai lá e faz três e dez Realmente, isso aí não vai sentir efeito nenhum Por quê? Porque você não vai chegar no teu limite Não vai ter um objetivo de faz aqui, faz lá Vai simplesmente fazer uma série de dez Parar, olhar pro teto Aí faz mais uma série de dez Isso aí, ó, esquece Isso aí não é treino não, tá? Quem faz isso aí esquece, não treina No máximo, dá uma malhadinha Então vamos começar Começou, não para Dez aqui, dez lá Concentrado Não adianta fazer por fazer Muita gente faz isso, tá? Eu canso de falar Não adianta você fazer dez Porque o professor tá mandando você fazer dez Tem que fazer dez Porque você tem que sentir o movimento Vários exercícios que você fala o quê pra mim às vezes? Amiga, não tô sentindo A gente troca A gente vê o que tá errado Por quê? Porque não vai adiantar de nada Você tem que fazer sentindo o exercício Sentindo trabalhar aquele grupamento que a gente tá trabalhando No caso é posterior Muita gente faz chifre como? Sentindo o lombar Sentindo o pescoço Tá errado, tá? Tá de alguém pra te ajudar Um professor aí que... Pra te orientar Então, beleza Beleza Série de dez Pra você gostar da dez Pega essa série que vão ser dez vezes dez Você é no cinco panturrilhas e cinco chifres Hã? Fica no vídeo 20 lá Você não falou 20 Falei 20 Tatiana, ela falou outro Você não pode ficar mudando séries Cara, você pensa nas coisas E não fala Não, agora não Agora, volta o vídeo Volta o vídeo Não, agora eu não quero nem mais gravar Cara Se você não voltar o vídeo Eu não vou mais não me gravar Não, não, não Dez Bota aí Amiga, você falou dez aqui, dez lá Dez e vinte Bota Dez aqui, dez lá Vai atrapalhar meu treino Cara, é sério Pode até gravar Mas você vai me mostrar esse vídeo daqui a pouco Vambora, então Dez vídeos É por isso que o povo te ama É Ó, o chifre é um movimento muito complexo, tá? Você tem que fazer ele bem concentrado Sempre falo isso E é um dos movimentos mais importantes Então aprende a fazer chifre Que dá muito efeito Ó, meu dedo Ó Você pode fazer isso Não tem necessidade Mas pode Você vai sentir muito Não tem necessidade Mas vai Eu levanto meu dedo Eu tô fazendo o que dá A força É, mano, não tem Não pode Não tem necessidade Não tem necessidade Nóis Ai, a gente tem que esperar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu achei pesado Devagar Oito Oito Brava O máximo, deixa eu arrumar o máximo, quatro, um, puxar, seis, quatro, sete, oito, nove, e, daqui, uma direto para a gente acabando o Ilha, última série. Fim dessa série É que a gente comprou um bastão pra gravação Bastão do Star Wars Jedi Agora a gente vai pro próximo movimento Vamos dar uns dois minutinhos de intervalo Porque também é mais um movimento Dois movimentos juntos sem intervalo Que é o que a gente tá fazendo Hoje o treino é tudo assim Se você quiser saber qual é o próximo exercício de fazer Fica no próximo vídeo Série completa pra você fazer Aprende porque eu tenho certeza Que o passo a passo da série vai deixar você como um lutão Quanto rilhão Bom Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau